A trilha de Anderson Monteiro é um livro aí pra quem gosta de suspense, de drama, de romance. Conta a história de um grupo de amigos que resolve passar as férias em uma trilha. Tem um casal que nutre aí um sentimento, mas nunca ficaram, nunca aconteceu nada entre eles, porque existe aí um primo que tem uma super proteção, que não deixa, mas vai acontecer um empecilho aí no meio da trilha e o casal vai ficar só assim. Tem um suspense também, né? Eles vão ficar sozinhos, vai dar certo, mas também vai acontecer a chegada aí de uma amiga entre essa relação e entre isso também acontecem algumas negligências que o militar, que é o grande amor dessa jovem, vai esconder dela, né? Algumas informações, mas aí ela vai... Eu tive acesso a sinopse desse livro, Aline, realmente a pessoa consegue fazer uma viagem, né? Sim. Nessa leitura. Então, assim, envolve, mescla a literatura, traz romantismo, traz suspense, traz muita coisa envolvida nessas férias desses jovens. Então, não deixe de adquirir o seu. Pode colocar lá no Google, vou deixar o Google como pesquisa, porque vai aparecer todos os sites, está disponível em muitas plataformas. E aqui em Picos, lá na livraria Genipapo. E aí... Obrigado.